Ok? Olá, meu aluno! Terminamos a parte teórica da matéria concordância nominal. E agora, você já sabe, depois da definição de concordância, daremos atenção à concordância nominal na sua forma prática. Faremos exercícios de fixação e exercícios avançados. Preparado? Tivemos nosso tempo, esse tempo já girou. Agora é hora de avaliação. Qual é a principal dica? Que você entenda que cada questão representa uma vitória. Isso quer dizer, se existirem dez questões, serão dez vitórias. Professora, e se eu perder uma delas? Se você perder uma delas, você vai reenterar o motivo da perda, corrigindo e preenchendo lacunas. Hoje, vale, porque nós estamos em treinamento. E nós estamos treinando para no dia da partida verdadeira, você promover muitos gols e fazer aí o sucesso acontecer. Claro que sucesso não acontece à toa. À toa, ele só aparece lá no dicionário. Para se conquistar sucesso, nós precisamos de entrega, planejamento, administração dos conhecimentos e é o que nós estamos fazendo agora. Já que iremos para momento, prática de concordância nominal, eu preciso lembrar algumas dicas. Primeira dica, postura, como você se encontra agora. Meu aluno, começaremos uma bateria, uma bateria de responsabilidade sobre concordância nominal. Você não pode estar jogadão no sofá ou jogadão na cadeira. É hora da boa briga. E olha, ganhar batalhas representa ganhar a guerra. Você não pode considerar nenhuma questão como menor. Todas são importantes para que você chegue ao final, ao final dessa bateria com ponto total. Legal? Iluminação está boa? O ambiente está propício? Você está com a gramática para recorrer esse dúvida existir? Porque se dúvida surgir, hora de pausar, verificar onde há perigo e continuar. Porque se você negligenciar com possível dúvida, ela voltará e você perderá uma outra questão. Beleza? Vamos nós? Foco, qual é a nossa missão? Vencer. E a primeira questão já está para você. Preencha as questões de 1 a 20. Segue o código abaixo. Você vai respondendo, seguindo esse código. C para a correta e I para a incorreta. Vamos julgar? Primeiro. Percorria bosques e montanhas nevados. E aí? Concordância nominal. Você já observou? Nevados, que é o adjetivo que aparece depois dos substantivos bosques e montanhais. Pergunto, qual é o gênero? É as bosques ou os bosques? Os. Então apareceu masculino plural. Montanhais são as montanhas e apareceu um substantivo no feminino plural. Se a gramatical for acionada, se a concordância gramatical for acionada, eu vou me referir aos dois núcleos. E aí vai vencer o masculino plural. Bosques e montanhas nevados. Está certo, Cláudia? Sim, está correto. Mas eu posso acionar também a concordância atrativa? Pode? Sempre que o adjetivo estiver posposto a mais de um núcleo substantivo, eu posso também acionar a concordância atrativa. Nesse caso, a concordância seria feita exclusivamente com a palavra montanhais, que encontra-se no feminino plural. E aí o texto ficaria. Percorria bosques e montanhas nevadais. Legal? Há duas possibilidades, mas essa está certa, Cláudia? Certíssima. Vamos avançar? Nas noites frias, usávamos meias e casacos grossos. Mais uma vez, adjetivo posposto aos núcleos substantivos. São as meias, são os casacos substantivos com núcleos, com gêneros diferentes, substantivos de gêneros distintos, vence o masculino plural se acionarmos a concordância rígida, a concordância gramatical. Mas, reitero, meu aluno, a concordância poderá ser também atrativa. Se casacos está no masculino plural, grossos concordando com o mais próximo. Só que, nesse momento, ocorrerá uma ambiguidade. Não teremos condição de entendermos o adjetivo grossos concordando exclusivamente com o termo mais próximo. Por quê? Tanto na concordância gramatical, quanto na concordância atrativa, o resultado fim será o mesmo, masculino plural. Mas, professora, está certo? Certíssimo. Vamos continuar? Está relembrando? Nós já começamos pelo caso mais recorrente, a questão do adjetivo associado a mais de um núcleo substantivo. Número 3. Víamos, ao longe, os carneiros e o roseiral floridos. Ok. Os carneiros, nós estamos com o masculino plural. O roseiral, nós estamos com o masculino singular. Se a concordância for gramatical, pode, Cláudia? Vimos, ao longe, floridos os carneiros e o roseiral, meu aluno. Nenhuma regra pode ir de encontro à lógica, pois a lógica é a mãe de todas as ciências. Você sabe perfeitamente que o adjetivo posposto a mais de um substantivo, nós podemos acionar a concordância gramatical ou a atrativa, só que tem de haver a proteção da coerência, a proteção da lógica. Pergunto, floridos, pode ser carneiros? Carneiros podem amanhecerem floridos? Não, né? Floridos, na verdade, é o roseiral. Só que o roseiral é um substantivo masculino singular. O seu determinante tem de aparecer também no singular. Desta feita, encontramos o nosso primeiro erro de concordância. O determinante acompanha o seu substantivo em gênero e número. Número 3, incorreto. Não pode. A concordância só poderá ser atrativa em nome da coerência. E aí, vimos ao longe os carneiros e o roseiral florido. 10, beleza, você entendeu que nem sempre o que a gramática permite, a coerência, a lógica, a semântica, ela autorizará. A semântica não abre mão da coerência. Número 4, o juiz declarou inocente o réu e a sua cúmplice. E agora, o que diz a gramática? Inocente é o adjetivo. Ele aparece antes dos dois núcleos substantivos, réu e cúmplice. Quando o adjetivo aparece antes dos substantivos, posso acionar a concordância atrativa, Cláudia? Claro que sim. Claro que sim. O juiz declarou inocente o réu. Então, a concordância foi feita com o réu, que é o substantivo mais próximo. A número 4, belíssima concordância e muito recorrente. É muito comum essa brincadeira de adjetivo anteposto a mais de um substantivo ou posposto a mais de um substantivo. Tranquilo? Número 5. Que assim mereça eterno nome e glória. Mais uma vez, o adjetivo eterno aparece antes do substantivo nome e glória. Que tipo de concordância foi acionada? Eterno, nome. Porque nome é masculino e eterno também. Foi acionada a concordância atrativa. Estando o adjetivo antes dos substantivos, pode concordância atrativa? Claro que sim, concordância 10. Observamos que nesse primeiro momento, das 5 alternativas, só uma apresentou um desvio, uma desobediência à norma padrão da matéria concordância nominal. Meu aluno, nós continuaremos e eu espero que você tenha acertado as 5 indicações, as 5 questões e continue. Só que antes da próxima bateria, vamos lembrar quais são os determinantes, eles serão muito pedidos a partir de agora, os determinantes que obedecem gênero e número do seu substantivo. Nós possuímos, na nossa morfologia, 10 classes gramaticais. 10. Vamos, vamos relembrar? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Essas 6 são as chamadas classes variáveis. Elas sofrem inflexões. E 4 são invariáveis. Adverbio, conjunção, preposição e interjeição. Essas 4, que são invariáveis, por uma lógica, ficam fora do pacote concordância nominal. Porque se é concordância nominal, haverá uma flexão, exatamente para harmonizar palavras dentro de um período, dentro de uma oração. Mas se é concordância nominal, nós faremos um convite ao verbo para ele se retirar. Porque para ele, existe uma concordância especial, a verbal, onde ele fica lá sozinho, brincando com o sujeito. Nessa, trabalharemos as outras 5 classes que sofrem inflexões. Lembrando que o substantivo é a classe gramatical mais ostensiva, mais poderosa. E as outras 4, obedecem ao substantivo. Quais são as 4, Cláudia? Artigo, adjetivo, numeral e pronome. E aqui está a alma da concordância nominal. Essas classes satélites, elas concordam com o astro-rei, com o sol. E essa concordância é em gênero e número. Nós vamos agora, cobrarmos de você, casos especiais, de palavras determinantes, que devem obediência ao substantivo. Para isso, você vai ter de recorrer algumas regras, não tão usuais, mas que caem bastante em provas. Não tão usuais no nosso dia a dia. Vamos para a próxima avaliação. Ofereci-lhe perfumados, rosas e lírios. E agora, meu aluno, será que perfumados, que é o meu adjetivo, estando esse antes dos substantivos, será que eu posso acionar a concordância gramatical ou devo continuar na concordância atrativa? Meu aluno, a gramática tradicional pede para acionarmos a concordância atrativa. Logo, esta está incorreta. é mais ou menos assim. Adjetivo anteposto a mais de um núcleo substantivo, nós só podemos acionar ou poderemos acionar a concordância atrativa. Isto fala a gramática tradicional. Mas, se o adjetivo estiver posposto a mais de um núcleo substantivo, aí sim você decide se deve acionar a gramatical atingindo a todos os núcleos ou se você deve continuar com a concordância atrativa, dialogando só com o mais próximo. Então, se você quer seguir a tradição, deve considerar esta redação inadequada. Uma forma mais apropriada, considerando norma culta, ofereci-lhe perfumar das rosas e lírios. Mas, professora, não eram só as rosas que estavam perfumadas, os lírios também. Meu aluno, se você quer comunicar essa nova realidade, você será obrigado a mudar a posição do adjetivo. Isso, você deverá colocar o adjetivo posposto, porque desta forma a gramática abrirá a concessão. Você poderá atingir aos dois substantivos. Ficou claro? Beleza? Número 7. Os alunos mesmo pediram repetição da aula. Apareceu uma palavra muito conhecida de quem presta concursos públicos. A palavra mesmo. Você não pode esquecer que a palavra mesmo, ela funciona como adjetivo. Estando ela em função adjetivadora, ela tem de concordar com o substantivo relacionado. E os alunos é, na verdade, a base dessa relação. Busque o núcleo. Alunos. Alunos encontra-se no masculino e plural. E aí, meu aluno, é certo falar meninas bonita? Meninos bonita? Da mesma forma, não está correto falar alunos mesmo. Qual é o certo, Cláudia? Seguir a batida do gênero e do número. Então, os alunos mesmos. Cláudia, estranho o texto, meu aluno, estranho, porque não se usa. É uma questão de uso. nós devemos falar ele mesmo, ela mesma, eles mesmos e elas mesmas. São palavras adjetivadoras, concordam com os substantivos, referentes e gênero e número. Então, para o número sete, incorreta também. Beleza? Vamos para a próxima. Foi necessário termos bastante cuidados na viagem. Outra muito importante. Essa palavra bastante também nos acompanha. Merece respeito, porque essa palavra bastante pode ser muitas coisas. Logo, vamos passo a passo. foi necessário isto, termos bastante cuidados. Você concorda que cuidados é substantivo? Os cuidados? Nada de adjetivo, né? Ok, e porque eu sei que é substantivo? Porque está nomeando. E, inclusive, pode ser colocado o artigo. Os cuidados na viagem são imprescindíveis. Beleza? E aí? se cuidados é substantivo, bastante, pode ser advérbio? Advérbio é classe gramatical que modifica substantivo? Ou advérbio é classe invariável que modifica adjetivo, advérbio e verbo? Somente advérbio, adjetivo e verbo. O advérbio não dialoga em hipótese alguma com substantivo. Logo, advérbio já sabemos que não pode ser. Só pode ser agora uma classe que sofre flexão. Então, foi necessário termos bastante cuidados? Não! Esse bastante equivale a muito, a muitos cuidados. Então, é um pronome indefinido. Eu não sei quantos cuidados são, mas eu só sei que são muitos cuidados. E daí, temos que julgar o número 8 como incorreta também. Esse pronome indefinido adjetivo, ele tem de concordar com o substantivo. Basta lembrar as quatro classes gramaticais determinantes do substantivo. Nunca é demais. Vamos nós? Artigo adjetivo, pronome e numeral. Preparado para a próxima? Fique esperto que a número 7 e a número 8 caem muito, hein? Número 9. Os crimes de lesopatriotismos não são definidos em lei. Para a número 9, pouco a falar, porque ou você memoriza ou você memoriza. Não há outro caminho. É uma regra imposta pela gramática. Olha a forma apresentada para lesopatriotismo. Desde quando isso pode? Pode ou não pode? Meu aluno, pode fotografar. É um caso raro e esse plural pode sim. Eu sei que você memorizou que os adjetivos compostos só o último sofrerá aflexão, ficando os outros invariáveis. mas nesse caso pode. Memorizou, fotografou, agora envie para o HD. Vamos para o número 10. Aos 20 anos já estava kit de suas obrigações militares. E a palavra kit é invariável? Porque aos 20 anos já estava kit de suas obrigações militares. Kit, concorda ou não com obrigações militares? Ou deve aparecer no singular? Meu aluno, a palavra kit, ela deve concordar com o seu referente maior. Na verdade, ele estava kit, concorda com o seu núcleo, núcleo nominal, que é ele, que é um pronome. Eles estavam kites, mas se está no singular e eu sei que está no singular por causa do comando verbal, eu não vou bobear. kit sofre flexão sim, mas concorda com o seu referente nominal. Passamos por mais uma bateria, espero que você tenha acertado, porque nós continuaremos. Essa bateria que vai do 1 ao 20, ela traz um resumão dos pontos mais cobrados nos concursos públicos. Podemos continuar? Número 11. Admiro-o. São rapazes que se fizeram por si só. Olha que legal, né? Nós usamos muito esse só. E esse só, ora, aparece flexionado, ora não. Será que no contexto do número 11, a palavra só foi empregada corretamente, consoante regra de concordância nominal? Admiro-os, quer dizer, eu admiro alguém, admiro eles. repare que esse hoje funciona como objeto direto para o verbo transitivo direto. Depois dos dois pontos ocorre uma explicitação. São rapazes, rapazes os quais se fizeram. Por isso o verbo apareceu no plural, porque concorda com o termo antecedente ao pronome relativo, que funciona como sujeito da oração adjetiva. rapazes se fizeram por si só. E aí, esse só não está relacionado a rapazes? Será que esse singular procede? Meu aluno, não procede. Fizeram-se por si sós, porque são sozinhos, os rapazes se fizeram sozinhos. Fique esperto, porque a palavra só, quando o adverbo comunica somente quando o adjetivo comunica sozinho. E isso faz toda a diferença, porque se for advérbio, fica invariável, mas se for um vocábulo adjetivador, ele segue a batida do seu nome. Beleza? Nome referente. Número 12, anexas as cartas, anexas a carta seguirão as listas de preço. Ok, chega um clássico. Clássico, anexo, é tão clássico quanto incluso. E a explicação de uma serve para a outra. Incluso, anexo, mesmo, próprio, são vocábulos que funcionam como adjetivos, devendo obediência ao substantivo. Repare que anexas algo vai à carta. Não é a carta que é o elemento secundário. Alguma coisa vai anexa a ela, a carta. Não vacile, olha o acento grave ali, denunciando uma fusão, uma crase. Então, anexas à carta seguirão as listas de preço. a pergunta deve ser o que vão anexas? A lista de preço seguirão anexas a algo, a carta. Se você seguiu essa batida, você descobriu o verdadeiro referente da palavra anexas. É a palavra listas, que aparece no feminino plural, dando proteção e respaldo para a flexão do vocábulo anexas. Ok? Então, certo ou errado? Claro que está certíssimo. É uma construção criada para tirar um pouco do seu sossego. Mas basta você descobrir o que de fato vai anexado a este substantivo carta. E o que vai anexado às listas de preço. Ok? Agora, vale o OBS, a palavra anexo. Quando antecedida pela preposição EM, aí, meu aluno, ela fica invariável. E a invariabilidade no nosso idioma é sempre representada essa invariabilidade pelo masculino singular. Bastaria escrever dessa forma. Em anexo, a carta seguirão as listas de preço. se eu colocasse em anexo, estaria ótima essa redação, estaria perfeita essa redação. E você perceberia que anexo estaria no masculino singular motivo a preposição EM, que antecede o vocábulo. Em anexo, as cartas seguirão as listas de preço. Ficou claro isso? Por ser a única exceção, vale a pena memorização. Não vá vacilar. Beleza? Número 13. Conheci escritores o mais brilhantes possíveis. Olha, é um caso muito comum em provas, a palavra possível sendo desafiada. Só que, meu aluno, vamos acordar. Por mais que você ache que possível deve concordar com o substantivo a qual ele se relaciona? Cuidado, isso pode gerar erro. Mais fácil se você memorizar que a palavra possível concorda mesmo é com o artigo. Aí você corta atalhos, você ganha tempo e não cai em ciladas. Se o artigo aparecer no singular, possível para o singular. Se o artigo aparecer no plural, possível para o plural. faça bastantes exercícios e você perceberá que esse macetezinho funciona. Conheci escritores o mais brilhantes possível. Cláudia, mas fica estranho, porque brilhantes está no plural, mas o o está no singular, então redação incorreta. A correção singularize o vocábulo possível. Conheci escritores o mais brilhantes possível. Ficou claro? Beleza? E se eu pluralizar o ois? Fácil, eu pluralizo possível. Conheci escritores os mais brilhantes possíveis. Meu aluno não é para errar nunca mais. Número 14? Não será vedado pesca em todo o litoral brasileiro. Não será vedado. Você percebeu, né? Verbo de ligação ser vedado, que é participio funcionando como adjetivo. Não será vedado vedado isso. Pesca em todo o litoral brasileiro. Posso singularizar o adjetivo? Posso deixá-lo no masculino? Meu aluno, só pode. Só a esta construção. Esta principal mensagem não será vedado, vedado pesca em todo o litoral brasileiro, tende a aparecer no singular e no masculino. Beleza? Claro que você acertou. Número 15. Nenhum nem outro político demagogo votou a emenda. Agora vamos desacelerar. Chega a expressão nenhum nem outro. As expressões são preferências nessa matéria. Cuidado com o conectivo nem com o conectivo ou com o conectivo e porque esses conectivos dependendo da intenção eles mudam a direção dos adjetivos e a direção dos verbos. Nesse caso nenhum nem outro político demagogo votou a emenda. Posso considerar demagogo ou eu sou obrigada e você obrigado a falarmos nenhum nem outro político demagogos. Meu aluno o texto está incorreto. Quero que você entenda o motivo nenhum nem outro o valor não é de exclusão e sim de inclusão. Se é inclusão a pluralização faz-se obrigatória. Fique atento a isso. Se eu uso o valor de inclusão eu estou convocando você a considerar todos. Então nenhum nem outro eu já estou com duas análises autônomas que quando somadas o termo qualificador tem de atingir a todos. Por esse motivo o singular não foi a melhor escolha. Beleza? Não foi a melhor escolha. Vamos para a nossa última bateria com relação a essa atividade de fixação. Depois do exercício número 20 nós vamos para uma pausa porque aí meu aluno chegarão os exercícios avançados. Preparado? número 16 todos ficarão alertas embora haja menos greves. E aí? Você concorda com alertas? Você concorda com menos? É muito importante você avaliar esses dois vocábulos agora. Todos ficaram alertas ou devemos falar que todos ficaram alerta? alerta modifica o verbo ou alerta modifica todos? Se você responder a essa pergunta você ganha porque se modificar verbo é adverbo invariado mas se modificar se comunicar algo sobre todos já vai sofrer flexão. Embora haja menos greves são as greves eu devo falar menas greves ou será que menas não existe na língua padrão? Meu aluno não existe mesmo menas não existe então menos 10 para o menos mas será que alertas merece 10 também? Claro que não a palavra alertas alerta é invariável o soldado está alerta e os soldados estão alerta porque é um modo é um circunstancial e de com modo pelo qual alguém se encontra fácil agora né se é modo funciona como circunstancial errada número 16 não pela redação de menos porque menos não existe mas pela redação de alertas legal alertas só poderá aparecer no feminino plural se estiver substantivado nome de objetos as alertas as peças quando eu estiver nomeando e não comunicando uma circunstância número 17 fiquem calmos com amigos iremos diretos ao assunto olha lá é pra você julgar fiquem calmos amigos iremos diretos ao assunto você fala desse jeito amigos é o vocativo é com quem nós estamos falando né fiquem calmos surge um imperativo está dando uma ordem para os amigos que está como vocativo iremos nós sujeito nós iremos o que diretos ao assunto ou nós vamos direto ao assunto claro que você não caiu nessa né esse direto ficou difícil até ler esse direto ao assunto número 18 aos torcedores do Flamengo são tais qual o próprio time e aí isso foi um elogio ou uma crítica olha lá os torcedores são iguais ao clube os torcedores do Flamengo são tais qual o próprio time a discussão é tal ou tais devo falar os torcedores do Flamengo são tal qual o próprio time ou são tais qual o próprio time olha isso é um erro frequente claro que o contexto já elucida tal tais concorda com torcedores mas qual concorda com o próprio então a redação está politicamente correta não vá bobear e o número 19 vamos ver se você vai acertar nossos políticos não são nenhuns ignorantes e aí meu aluno nossos políticos não são nenhuns ignorantes e a frase causou estranheza faça a análise dos termos quem são nenhuns ignorantes nossos políticos esses nossos políticos funcionam como sujeito e o verbo ser é um verbo de ligação nenhuns ignorantes é o predicativo núcleo do predicativo ignorantes nenhuns não é determinante não é um pronome adjetivo então correta redação eu sei você estranhou mas a análise sintática provou que os termos estão harmônicos vamos para a última análise desse primeiro bloco número 20 hastearam na fronteira a bandeira brasileira e uruguaia hum hum olha o e aditivo quero que você concorde hastearam ou hasteou esse verbo no plural pode considerando a bandeira brasileira e uruguaia pode ou não pode meu aluno não pode motivo eu particularizei bandeira então hastearam não hasteou na fronteira a bandeira brasileira eu particularizei eu ter usado o artigo beleza então como corrigir para eu corrigir eu coloco determinante ou retiro determinante melhor caminho hastearam na fronteira bandeira brasileira e uruguaia aí está tranquilo beleza muito bem pausa para você faça a revisão anote os pontos mais relevantes e volte para a nossa bateria de exercícios avançados até daqui a pouco para a nossa tchau Legenda Adriana Zanotto